Eu só queria pegar as últimas coisas do Tunito, e então eu escutei o nome que não falamos. Legal. Agora eu tô trovejando, e o trovejar vai levar uma garoa, e a garoa vai levar uma chuva. Seu claro. Seu claro. Seu claro. Tia Peppa, se o Bru... se ele tivesse uma visão sobre alguém, o que poderia significar? Nós não falamos do Bruno. Eu sei, mas só... hipoteticamente, se ele tivesse... Mirabel, por favor. A gente tem que se arrumar pros Guzmãs. Eu só quero saber se isso seria positivo, ou nada positivo. Isso foi um pesadelo! Félix! Ah, ela tem que entender. Peppa, ela tem que entender. Nós não falamos do Bruno. Ele veria algo terrível, e então, cara... Para a mão! Finar em realidade. Nós não falamos do Bruno. E se você não entendeu o que ele viu? Seria melhor entender, porque viria bem atrás de você, viu? Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Mas íamos nos casar. Íamos nos casar. Tudo estava pronto. Não havia uma nuvem no céu. Nada de nuvens no céu. Bruno chegou já tocando terror. Trovão. Sem querer assumir o meu papel. Desculpa, minha vida vai lá. Bruno diz que vai chover. E adivinha. E eu começo a me perder. A bola pega a sombrinha. Já começa a escurecer. Foi a perfeição, mas desde então. Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando. Posso até ouvir o som do Bruno murmurando. Como um som de areia que não para de escorrer. Bruno com seu dom foi nos assustando. Toda a família foi aos poucos pirando. Nossas profecias tão difíceis de entender. Dá pra entender. Ser abismal, vive no porão. Se chamar o tal, verás o apagão. Quando for dormir, vai te consumir. Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Falou seu peixe irá morrer e morreu. Não, não. Previu o meu pão e deu no que deu. Me disse seu cabelo vai cair e aconteceu. Não, não. Não vai fugir se a sorte te escolher. Me fala o que a vida ideal no momento viria pra mim. Me fala o seu poder vai crescer como as vias deste jardim. Hoje, Mariano, vem aí. Me falou que o homem pra mim não seria só meu. Seria de outra. Escuto a sua voz. Nem vem. Não quero ouvir nenhum pio. Faça sua voz. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sobre o Bruno. Eu tenho que entender quem é o Bruno. Então me diga a verdade, Bruno. Isabela, seu pai chegou. Não, não, não. Não, não. É a sua voz. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sabe a minha vida Sabe a minha vida A mulher amiga sobriga A minha vida estive Estou de você Chegou Não fale do Bruno Porque eu falei sobre o Bruno Não fale sobre o Bruno Porque eu falei sobre o Bruno Mirabu! Já tá vestida? É que eu...